Bonjour! Bonjour! Tchau! Me piace prima! Sim, muito, muito bem! Na pera! Mas é um salto e vinte. Faça uma coisa toda! Na pera. Ficou! Tudo bem! Tudo bem! São马 Like Alimann! Mãosa que é uma particulação? Mãe? Meu deus! Se arumca a terra porque ela está Se arumca a terra, se arumca a terra E a cauda em minha vida Se arumca a terra, se arumca a terra Se arumca a terra, se arumca a terra E aí, será que você está Se arumca a terra! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?